Estamos de volta com mais um rolê de Cypher Filter 1 Bem, esse vídeo está vindo do futuro Depois vamos no corte e voltar para o passado Depois eu vou explicar melhor o que acontece Então vamos seguir para a cutscene já? É, é nóis O que está acontecendo? A equipe de Jacob foi eliminada Eu estou colocando você no local Betten, o que está acontecendo? O CBDC está se torcendo Vamos lá então Acontece o seguinte cara Eu tinha feito Eu tinha feito esse jogo Cara, na verdade Essa é a terceira vez que eu faço essa fase Sinceramente falando Falou com bastante sinceridade mesmo Acontece o seguinte Eu cheguei, eu fui a primeira vez Aí depois num certo momento Deu pau no emulador Aí quando eu vi não tinha gravado Aí eu falei Ok Aí eu fui Na verdade eu achei que tinha gravado até certa parte Aí eu falei Ok, vamos lá vida que serve Depois disso Fui fazer De novo Aí eu cheguei Ah Daqui pra frente deve ter um negócio Fui achando que tinha um negócio Não tinha um negócio Aí eu fui ver agora E eu vou ter que refazer Então é a terceira vez que eu estou fazendo essa fase E... É isso, é bom E... Que tipo Eu vou estar fazendo Com mais Confiança Qual foi? Ah, eu estou sem bala Porra, de rifle? Eu não tenho nada pra usar contra eles Cara Aí, consegui De rifle é sacanagem Vou matar os mocos de rifle a... 3 metros de distancia É, eu vou pedir ter usado... A 9mm mesmo É, eu fui o maior atalho Mas vamos que vamos Eu estava falando Ah, vai ser mais fácil Porque eu já fiz essa fase de novo Leveu um pau na primeira parte Mas já é Vamos seguindo Aqui está a segunda bomba Basicamente é isso nessa fase Você tem que desarmar as bombas E depois você tem que caçar um filho da puta Que fica explodindo coisas Incendiando coisas Sei lá É tipo aquela fase de... Que toda criança tem de incendiar coisas Eu sei que isso é fase roubada do... Choque de cultura Só que Só a frase do Daniel fulano Só que Eu já tive essa fase E eu já tive muitos amigos Que estiverem nessa fase também, cara De ficar incendiando as coisas Agar fogo e tudo E realmente é maneiro pra caralho Ficar tacando fogo nas coisas Sem querer queimei a perna de um amigo meu Isso é verdade Isso é verdade Pior que isso é verdade Tipo... Agora eu tenho que ir nesse canto aqui Foi mó bizarro que tipo... Tinha um... Tinha um baus lá A gente tava... Não sei... Ah! Lembrei! A gente tava... Eu tinha um ar... Um ar... Um ar... E umas flechas que eu tinha feito de bambu Aí... A gente teve a brilhante ideia De chegar aí... Tentar fazer... Flecha de fogo Tipo... Que tem... De rolê medieval e tal Sei lá... Viking que o pessoal incendia a parada Aí tá... Fomos fazer... Aí tinha um baus lá Que a gente botou fogo em algumas coisas E foi colocar a parada Aí eu falei... Ah mano... Acho que precisa de mais álcool aqui hein Nessa que eu joguei álcool O álcool cuspiu de volta Foi na perna dele Aí o moleque começou a correr Aaaaaaaaaaah Mas tipo... Não foi nada tão grave assim não Deu uma queimadinha e tal Perdeu um espelo Mas não foi a... Tipo... Dele... Carcum... Sei lá... Perder a perna Ou ficar... Todo escroto Foi engraçado Foi... Foi... Assustador mas engraçado Porra mano... Tô um... Cu de mira hein Oh cara... Eu miro melhor a distancia com uma pistola Do que o maluco com um sniper de visão noturna Tá de sacanagem Ah... Vamos lá... O que mais tem por aqui? Acho que tem pistolinha? Tem pistolinha Tem pistolinha Pronto... Agora chamei aqui... A terceira? A terceira bomba? Acho que é a terceira Cova-me Te cobro sim Garidão Eu falei... O maluco brota do nada Aí cara... Não tá aparecendo ninguém nem nada... Pluk! Você não vai matar meu amigo! Você também não! Ah... Tá... Pronto... Matamos todo mundo aqui... Opa... Eu vou pegar uma coisa pra facilitar... O rolê... Algumas partes do rolê... Opa... Que é aqui em cima... Tem uma... M... M15... Sei lá... M16... Rebaixei! M16... Nitu... Nós... Agora é minha vez... Isso era muito ruim né mano... É... É mag né... Isso, isso... Jonathan... Não... Não selecionava do Jonathan não... A Jonathan era engraçado também... Mas o maluco só falava... Era só rap sobre... Aro 16... Ei Mag... Eu to de chevette... Vai comer comeira... Com seu aro... Com meu aro 16... Uma parada assim no chip... Ah... Era muito ruim mesmo... O maluco vai bater rachla... Que o menado começa a fazer... Batalha de rima... Eu nunca entendi muito bem... Que tava acontecendo ali... Aquela situação... Mas... Aconteceu né cara... Foi... Foi um marco da história brasileira... Um... Um lado... Um lado ruim né... Mas... Foi... Foi... Foi interessante... Então... Depois que desarmar aquela bomba... Você... Volta aqui pra aquela estatua... Aí... Você vai seguindo aqui ó... Caceta... É... Aqui vai aparecer mais... Os bichos... Cadê os bichos... Eu não ando na grama... Se não vai aparecer... Caterpie... Brincadeira... Não aparece... Caterpie... Você pode andar na grama assim... Aqui... Mais uma bomba... É... Caceta... Eu tô com vontade de espirrar... Mas eu... Eu não tô com tanta vontade de espirrar... Eu tô com... Um pouquinho de vontade de espirrar... Tá... Quando você sente o espirro ali... Mas... Ele não tá muito bem ali... Opa... Porra... Morre... Demone... É... 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 Ele fica ali... Tranquilão... Lá dele... Não... Se ocupa nem... Segurar uma arminha com a outra mão... Que não tá fazendo nada... Ah... Esse tiro foi muito ridículo... Tipo... Botou a mãozinha no ombro... Pau... Pau... Tá... Então eu tenho que seguir pra cá... Eu acho... Ou foi daqui que eu vi... É... Eu não sei cara... Eu sempre tô muito confuso... Mas eu acho que é por aqui mesmo... Tem um... Um colete ali no canto... É... Por aqui mesmo... Mas eu não vou pegar não... Como eu preciso de colete... Ah... Qual é... Jacareca dorme e vira bolsa... Parceiro... Tá achando aqui que eu vou dar mole? Ah... Eu sou jogador de tênis menor... Ah... Eu hein... Só nos headshots... Pronto... Salvei... A galera que tava... Fudida aqui... Tava sendo de... Caralho... Que... Mira... Tá... O último tiro foi pelo menos bonitinho... Mas... Porra... Agora cara... Se não me engano... Falta mais uma bomba... E... E depois eu segui pra uma direção... Matar um carinha lá... E depois eu segui pra uma direção... Eu não lembro qual direção... Pra... Poder... É... Pra poder vencer... O Boss... Caralho mano... Que que tá acontecendo aqui? Ah... Agora que eu lembrei uma coisa... Essa fase era muito engraçada no PVP mano... Essa fase... Nossa Senhora... Era muito engraçada mesmo... Era... Eu sinto saudade de jogar... Multiplayer... De... Starfall Filter... Um... Dois... Três... O que for cara... É tipo... Eu sinto realmente saudade... Era... Era muito maneiro... Leon... A conexão está completa... Estou traqueando um sinal mobile... Justo perto de você... Para o Freedom Memorial... Na área de Hedge Maze... Cheque o fio Romer... E veja quem ele está usando... Como o Trigger Man... Eu acredito que essas bombas... Estão feitas com um detenador de backup mobile... Prontinho... O que? Ah... Pelo amor de Deus... Você deu cambalhota... Amor desce a queda... Porra... O maluco é treinado do FBI... Pula a três metros de altura... Bem... Sei lá... Sei lá que porra ele é... Mas o maluco não resiste a uma caidinha de três metros... Pelo amor de Deus... O cara sobrevive a... 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 Uma explosão... De um trem... O cara... E chega... Cai... Três metros de altura... O maluco morre... Vai... Headshot... Ai... Fulaninho está morto... Nem... Nem... Acho que é... Marcos... Marcos... Marcel... Sei lá... Que porra é o nome dele... Não deu tempo pra ler... Não deu tempo pra me lembrar... E ele não vai ser uma pessoa... Memorável na minha vida... E era aqui onde vai ter terminado a parada... E... É isso aí... Eu vou continuar num vídeo que é do passado... Já? É nóis... Pera aqui... Que... Pô... Então... O jogo deu merda do nada... E fechou... Tive que refazer a missão... E... É isso aí... E agora... Finalmente cheguei na parte que eu tava... Eu vou começar a ver essa galera aí... Eu não sabia que eles... Que eles iam dar de... Colete... Ah... Danger... Danger... Eita porra... Eita porra... Ó... Que tiro bonito... Ficou... Porra... É... Acabei nem levando dano nenhum deles dessa vez... Só porque... Sabe por quê? Porque eu cheguei com a vida cheia... Só por causa disso... Diga a entrada... Diga a CVDC... Para conseguir o seu time... Rápido, Game... Você não tem muito tempo... Eu vou salvar depois... Hum... Agora cara... Eu acho que... Eita... Eu espero que o Romer... Estou pagando o suficiente para morrer por ele... Gabriel Logan... Oh... Ele é o optimista... Hum... Olha lá... Logan... Esse hall... Conta um mosaico... Depitando a história... De toda a história... De sua guerra... E a agressão... Nós... Vamos fazer uma adição a ele... Eu não acho que... Gurdue... Isso termina aqui... O que é isso aqui? O que é isso aqui? Olha... Quando ele tirou o olho de bala... Ah... Tem tudo quanto é lugar... Só por causa da vida cheia... Então cara... Ele é... Ele é... Porretão... Ele é... Satã... Ah... Ele fica tirando... Granada de fogo... E... E... Fogo... Fogo... Ué... Ah... Tem que mirar na mochila dele... Ah... Peguei fogo... Peguei fogo... Me fodi... E aí... Ah... Caralho... Isso foi bonito hein! Caralho... Isso foi bonito hein! OOLA! Caralho! Caralho! Foge! 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 Caceta! Preciso do Flat Jacket, uuuuh cagada! Tá, ele tá atrás dessa estátua e tá andando pra lá, então já vou mirar aqui O que mais fode cara, é esse fogo que fica na frente PORRA! Que isso, eu vou até trocar para 12 que eu acho que as outras armas não estão explodindo tanto. Porra, como é que eu vou ver ele com esse fogo na minha cara? Caralho. Caralho, ele não morre nunca não? O que é isso? Aê, caralho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá tudo no universo, né? Porra. E é isso aí. Vou finalizar esse episódio por aqui. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.